O presidente Lula tem encontro hoje com representantes do setor varejista. Vamos até o Palácio do Planalto, o repórter Glauco de Queiroz tem mais informações. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Está marcado esse encontro do presidente Lula nesta manhã aqui no Palácio do Planalto com empresários do setor varejista, né? O segmento que apresentou, que registrou alta no volume de vendas aí no primeiro trimestre desse ano e recentemente reivindicou junto ao Banco Central redução da taxa básica de juros da Selic para continuar crescendo. Às três horas da tarde, né, Vanessa, o presidente vai receber representantes da Confederação Nacional dos Municípios. O presidente Lula, agora há pouco, no Twitter, comentou sobre esse compromisso. Ele disse que os desafios para melhorar a vida do povo serão enfrentados com diálogo e trabalho conjunto com governadores e prefeito. Nessas duas agendas, esses dois compromissos com prefeitos e também com empresários do setor varejista serão transmitidos ao vivo pela TV Brasil. E no fim da tarde, Lula se reúne com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E ontem, né, teve a estreia da conversa com o presidente. O presidente Lula fez um balanço, né, das ações de governo neste primeiro semestre. E foi um bate-papo descontraído com o jornalista Marcos Uchoa. Vamos conferir os principais momentos. Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, a gente, então, resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Nós encontramos 14 mil obras paradas, 14 mil. Só na área da educação são 4 mil obras paradas. No mercado da minha vida, são milhares de casas que ficaram paradas desde o tempo do governo Dilma. Então, tudo isso é um processo de estudar para saber se a estrutura está boa, para a gente reconstruir essas casas, para a gente refazer a escola de tempo integral, para a gente refazer as creches. É quase 3 mil creches que estavam paralisadas. Nós estamos criando um programa chamado Desenrola, que nós queremos desenrolar, porque ele não foi desenrolado, que vai ficar enrolado como nós, porque nós prometemos durante a campanha, e nós vamos garantir isso para o povo, encontrar um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade do consumo. Eu encontrei com a diretora do FMI em Hiroshima. E eu disse para ela, olha, eu vou te avisar uma coisa. A previsão do FMI sobre o crescimento do Brasil está equivocada. Quando chegar no final do ano que vem, eu vou encontrar com a senhora no G20, e eu vou lhe provar que a economia brasileira cresceu muito mais do que aquilo com o FMI. está dizendo agora, ela deu uma risada e falou, tomara que você esteja certo. Nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres, precisamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma casa melhor. Então nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente. Nós vamos fortalecer a pequena e média propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio, nós vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assenta a gente, nós vamos assentar. É importante que todas as pessoas que têm idade para se inscrever para o Enem, se inscrevam até o dia 16, porque o Enem estava muito desativado, o Enem estava um pouco desmoralizado. E nós precisamos recuperar a força do Enem, porque o Enem foi a coisa mais extraordinária. Nós chegamos a ter 16 milhões de pessoas inscritas. Não pare de sonhar, não pare de acreditar. E a gente tem que sonhar grande, porque se a gente sonha pequeno, o que a gente vai construir é pequeno. E eu sonho sempre coisas grandes, porque assim eu estou motivado a construir as coisas que eu sonhei. Quinta-feira eu vou ter uma reunião com o Ministério para cobrar pressa. Não há tempo para perder, não há tempo para conversa fiada. Ou seja, nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e no dia seguinte levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e nós fomos eleitos para isso.